Deus preferiu essa carne Não quis os templos que eu posso construir Com minhas mãos Me fez casa, eu sou morada Lugar de Deus Que não está lá fora Mas sim mora dentro de mim Abri a porta Ele entrou em casa Estou em obras Essa morada Um dia será a perfeição Deus preferiu essa carne Não quis os templos que eu posso construir Com minhas mãos Não, 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 não Me fez casa, eu sou morada Lugar de Deus Que não está lá fora Mas sim mora dentro de mim A minha janela são estes olhos que brilham Uma coisa ela mostra Quem a ilumina É quem? É o meu amor O que ele está fazendo? Dando as coisas no lugar Dentro de mim Dentro de nós E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim É Lá fora é frio Lá fora é medo É alto de monte É deserto Um vazio Morando em mim E Tu me aqueces Me ensina a ser livre E Santo Espírito Me enche de alegria Eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim E eu sou casa Lugar de Deus E Ele habita em mim O que ele é É galei E ele A glória E ele E ele A glória A glória A glória Oh 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 E ele preferiu você Oh 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 E ele preferiu você Oh 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 E ele não quis ser busqueado Oh 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 Posso construir Oh 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 Uh 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 Oh 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 E eu sou casa, lugar de Deus E Ele habita em mim E eu sou casa, lugar de Deus E Ele habita em mim Habita em ti Habita em nós A sua igreja Muito bom, São José! Eu sou casa, lugar de Deus Eu sou casa, lugar de Deus Eu sou casa, lugar de Deus